Olá pessoal, bem vindos ao canal Euslei do Sítio Pessoal, hoje eu quero começar o vídeo Agradecendo vocês aí Os inscritos, não inscritos Que sempre estão vendo o nosso canal aí Passamos de 10 mil inscritos aí Valeu, obrigado aí Deus ajude a todos E agora vamos pro vídeo O que nós vamos fazer hoje pessoal? Vou colocar uma napuca ali, em cima de um tratador que eu tenho Na verdade é aqui Pra poder Nós pegar alguns canarinhos Alguns outros passos, vamos ver o que vai aparecer, não sei né Selvagem, não sabe o que vem Talvez venha um passarinho mais nobre, diferente Mais cantório, cantador no caso né E vamos ver Se a gente pega aí E já vamos sortar logo na seguida Que nós não ficamos com os bichinhos Lembrando pessoal, se inscreva no canal Aquele joinha pra fortalecer, dar uma mão pra nós aí E bora pro vídeo Então pessoal, vai ser uma napuca simples Aqui ó Vai ser de puxar Na puxadinha, por quê? Aqui ó, o narho bem fininho Ela fica armada aí em cima desse negócio que eu trato Os passarinhos Com certeza vai pegar bastante Mas por que eu vou fazer na puxadinha? Porque se eu fizer pra desarmar Vai pegar um só Não vai pegar a hora que eu quero Aí assim eu puxo o exato momento que eu quero Vou deixar gravando aqui pra vocês Aí vem ó Eu vou ficar lá Perto do viveiro lá Pra puxar Beleza? Então vamos colocar ali E ver que bicho vem Então pessoal Primeiro a aparecer foi os canários Canário amarelo Macho Marrento Sempre perguendo a cabeça Adiantei e acelerei pessoal Pra não ficar um vídeo muito chato Veja só Vai chegando e vai chegando A quantidade Entre machos e festa A época do ano Eles não disputam muito Aí eles ficam em bando Mas um pouquinho mais Quando esquentar o sol Já era Aí não anda mais em bando Chupim aí ó Apareceu um chupimzão macho Voaram tudo Ah olha aí Porque voou Chegou a sabiado cerrado pessoal Essa daí Quando chega Ela bota todo mundo pra correr O chupim tá ali ó Provavelmente um casal Do sabiado cerrado Eu não sei quem é o macho A fêmea aí Tá aí ó E ó Puxei Peguei ela Aqui pessoal Quis pegar só ela Pra mostrar pra vocês Isso aqui é uma sabiado cerrado Ou sabiado campo Ela é bem grande Em vista da sua sabiado Vou soltar pra vocês Pra não judiar muito dela Bora Foi mais Armei novamente Vou armar várias vezes pessoal Vamos pegar vários passarinhos Aguenta aí Vamos ver todos Os canários Olha um tié Esse aí é o tié O tié preto Gosto muito Lembro da minha infância Sempre tinha um tié Hoje em dia não tem mais nada né pessoal Dois tié aí ó E um bando de canário de novo Canareada não perde Um tico-tico lá no fundo E tudo comendo acelerado E tudo comendo acelerado Bem rapidinho né Pro vídeo não ficar chato Olha lá Cheguei lá atrás Estão vendo Eu lá ó Puxei de novo Eita Pegou um punhado agora Eita aí pessoal O bichinho Dois tié Vou soltar todos eles Agora Por embora Bora de novo Canário Chupim fêmea Outro chupim lá atrás Ó Esse aí é o sem aço frade Pessoal Esse azulzinho aí ó Onde eu morava Antes eu não conhecia Santa Catarina Vim conhecer aqui Eu conheço por sem aço frade Mais uma chupim fêmea ali Tá aí ó Cheguei lá atrás Será que eu vou puxar Não não puxei Ó Esse que tá ali em cima Ali ó É o asinha de telha Asinha de telha Tem um ali embaixo ó Alguém sentou no celular Chupimzão é brabo Ele bota o pessoal pra correr Asinha de telha tá ali O outro lá atrás Ih Armei de novo Mais uma vez Olha aí pessoal Meu cuidado com a varinha Não é porque é de puxar Que tem que armar duro Tem que armar bem levinho Pra não ficar mexendo muito na A hora de puxar Ele se perceber Beleza Armei Testei a linha Fui pra lá Ó Asinha de seda chegou Seda não Asinha de telha Asinha de seda Aquele que fica no banhado Essa é a asinha de telha Acelerado de novo Não tô na velocidade normal Não tô na velocidade normal Opa Chegou a chupimzada Esses chupimzão metido Ó Asinha de telha Colocou ele pra correr Mas no final Acho que eles domina Ó O macho ali Acelerei O bando todo chegando aí Ó Veja a quantidade pessoal Eu acho bonito o chupim Chupim macho Olha como é bonito Tudo se alimentando Tranquilo Tem mais chegando ali Só eles na tábua Não deixa ninguém Ó Olha Vocês tão vendo Esse aí ó Esse aí é o macho alfa Mas não adianta Vou puxar Puxei Opa Pegamos o bicharado Então pessoal Tá aí ó Um bando de chupim Tem dois machos Um macho Dois machos E duas seminhas Vou soltar eles já É esse aí pessoal O vídeo nosso Pegando passarinhos Na Arapuca Espero que tenham gostado Valeu Um abraço E até a próxima E vai pra vida Opa Foi mais um Ficou um Foi Beleza